Fala aí galera! Beleza? Então estamos aqui com mais um vídeo detonado, mais um vídeo gameplay de Call of Duty e Modern Fire 2 Online. Beleza? Mostrando uma fase totalmente diferente, que a gente nasce apenas com... não sei quem joga aí Modern Fire 2 Online, vai saber. Mas a gente nasce apenas com uma pistola. Tem que ganhar as armas. Tem que ganhar não, tem que achar. E esse daqui é todo mundo contra todo mundo, então é bem mais legal. Bom, faz um pouquinho de tempo aí que eu não faço uns gameplays de Call of Duty aí, né? Online. Aí o server esses tempos... dois dias atrás eu acho que estava com o .NET fora do ar, e eu pensei que era problema no meu jogo. Nossa. Já chegou os helicópteros, cara. São as coisas mais chatas. Nossa, deixa eu me esconder aqui porque... o bang aqui está tenso. Eu acho legal esses servers assim, você tem que achar as armas. Então, ela deve ter quase todo tipo de arma, né? Mas é um pouco difícil porque... Pula, viado. Ah! Nossa, morri. Mano do céu, muito foda. É... Ai, deixa eu me esconder. Ai, caralho, morri de novo. É legal pra caramba jogar esse jogo online aí. De vez em quando... sei lá. É que eu não... Não tem muita gente que joga ele, tá? Então, é difícil. Tem gente que joga, mas sei lá. É... E também... Legal esse jogo... Legal não. É muito legal, quer dizer. E... É leve, né? Jogos pesados. Nossa. Estão explodindo o mundo aqui. Outra coisa legal também, que eu tô baixando o... O Call of Duty, o Modern Warfare 3. Ele já tá em 90.1% lá no torrent. Ele tava baixando uma velocidade muito pouca. 60kbps. Agora ele tá baixando a 230kbps. Voltou ao normal. Tinha um amiguinho ali dentro. Mataram eu. Complicado. É interessante, eu não... Aqui nesse Call of Duty eu acho que não tem como também... Como é que fala? Gravar os servers. Esse call chato. E eu vou tentar jogar Call of Duty no Modern Warfare 3 Online também pirata. Eu não gosto de... É... Eu só jogo tudo pirata. Não tem dinheiro pra comprar a original. Nossa, mataram o cara aqui, velho. Ah, mataram eu também! Que cara, camper da porra? Eu já tentei ser camper, só que eu não consigo. Eu morro. Mataram eu de novo. Mano do céu. Eu acho que tá complicado, tá complicado. Meu score tá... Vai super mais baixo. Eu não sou mais ruim de todos aí, ó. Falei! Porra, mas esses helicópteros também enchem o saco. Mano do céu. São muito... Fora de mão. Muito... Bestos esses helicópteros. Ah! Falei! Tem que achar uma bazuca pra destruir eles. Tem que achar uma bazuca que é artigo de luxo. Eu só tô morrendo também. Eu atirei no cara e ele passou aqui correndo. Talvez ele tá esperando eu ir de camper. Uhul! Matei ele. Pelo menos eu não terminei que nem um otário. Sem matar ninguém, né? É, o score foi 100 pontos. Fui o último da pontuação aí. Total. Matei outro. Hum... 150. É um score bom. Mas não tão bom. Vou dar um pequeno pausa até... Até o episódio. Fiquei aqui com o vídeo. Vamos lá. Tadã! Nossa! Aqui é... É time contra time. É diferente daquele outro. Não é... Um contra o outro, tá? Então é mais fácil. Então vamos lá. Bom, outra novidade que eu tenho pra vocês também é que começou as aulas, né? Não sei se isso não é novidade pra vocês. Porque já é normal. De começar as aulas em fevereiro. Matei já um cara ali. Porque eu peguei bazuca, mano. Ah! Que droga! Bazuca miserável. É, começou as aulas pra mim. Eu tô ajudando a noite agora. Então... Dá pra mim ficar quase o dia inteiro no PC, né? Só a noite que não. Por que eu mudei de time? Mudaram de time a força. Sarma. Todos mudaram de time. Beleza. Matei o cara ali. Sarma é muito boa porque essa mira é muito excelente. Só tem que tomar cuidado pra eu não estar na mira de alguém. Porque se eu tiver na mira de alguém eles matam. Lógico. Claro. Mete uma arma aqui. Nossa. Olha lá. Lá pode ter algum otário. Matei, falei? Tô quase matando os cara. Eles também tão quase me matando. Eles são bons. Eu vou ver se eu entro lá e consigo matar mais um dos dois, por menos. Tem uma cota aí, burra. Tá amor, viado. Beleza. Se eu matar mais um eu consigo direitar um míssel. Mas é difícil matar mais um aí. Vou completar a cota. Como eu disse, é muito complicado e agora já é. Vamos ver se ninguém vai roubar de mim minha mala. Porque já roubaram muitas vezes. Eu consigo a mala, mas o povo rouba de mim. Ai, ai, ai. Pega, pega. Pega, pega. Pega, viado. Eu ganhei um poder muito bom nessa mala da sortida. Agora eu vou escolher onde eu atacar. Hum, hum. Morri. Eu não sei não onde que eu ataco aqui. Eu não tô vendo nenhum carinha de vermelho. Vou atacar aqui mesmo, foda-se. Torcer aí pra matar alguém. Não mata ninguém. Beleza. Excelente. Essas fases assim, cheias de prédio, é muito ruim por causa disso. Os caras não morrem. Eles morrem, mas demoram demais. Ai, a arma minha falhou. Que merda de arma, velho. Pulei. Coisa ruim. Mataram eu de novo. Porra, eu morro mais que todo mundo. Pelo menos eu não tô em último de novo. Corre, viadinho. Cara chato. Matei. Vamos ver. Caixinha de som aqui minha também tá dando problema. Ela fica bugando, sei lá. Tá bem esquisito essa pôr de caixão. Ah, morri. Bom... Que arma que tem aqui nesse pontinho verde? Nenhuma. Já foi raptada. Deixa eu achar alguém pra exterminar. Parece uma boa arma. Nossa, o camper matou eu. Ele tava se fingindo de morto. Mas não era morto. Esses caras tem uma boa tática. Uma ótima tática. Pra enganar as pessoas. Beleza, matei um. Mataram eu. Beleza. Certo. Você mata e morre. É o correto. Pegar aqui essa arminha. Pra ser boa. E simples. Pessoal, logo logo aí eu faço o próximo vídeo detonado do... Do... Undead Japons of Fate, tá? Então aguardem aí. Que eu já irei postar mais um vídeo aí dele. Ah... Meu Deus. Minha arma falhou. Nossa, cara. Acabou os tiros da minha arma. Na hora mais que eu precisava dela. Sinistro isso, não? Ah, pra que eu quero isso? Pra destruir um helicóptero, né? Só se for. Mas cadê o porra do helicóptero? O porra vai aparecer. Alguém vai me matar eu. Já tô com 1.200 de score. Olha lá, 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 lá. Vai se fudir, mano. Tô meu último helicóptero. Deixa eu pegar uma arma aqui que eu tô moscando. Vou logo eu matar esses caras mesmo. Ai, me fudir. Me fudir. Me fudir. Me fudir legal. Essa arminha aqui parece chique. Caralho, eu vi um tiro da onde? Porra. Deram um headshot no meu. De vez, matei o cara aí na pistola. Que arma ruim é essa? Uou! Caralho! Tei dois coelhos com uma tacada só. Uhul! Mais um que foi pro... Inferno. Ah, eu ia matar ele. Que droga! Vou pegar meu kit médico. Meu kit não. Vou pegar minha mala. Vamos ver. Cadê o helicóptero? Está a caminho, está a caminho. Cadê, cadê? Aqui. Beleza. Ah, não ganhei nada. Não ganhei esse baguizinho que mostra. Foda mesmo. Vamos pensar então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta vale se possível. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo detonado de... Até o próximo vídeo detonado não. Até os próximos vídeos de gameplay ou detonado de qualquer jogo aí. Beleza? Então, falou finessa. Tchau. Clique em joinha, tá? Para ajudar eu aí. E até mais. Tchau. Vocês viram duas fases e um vídeo só. Bem legal.